Vamos resolver a questão 150 do Enem de 2023, prova regular, prova amarela. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto, cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões pipa. Cada morador desse vilarejo consome em média 200 litros de água por dia. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passando por esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna d'água estava em 1,5 metro. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para pi. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias. Então, o que o exercício quer saber? Quanto de água cada morador deverá economizar para eles não ficarem sem água? Para a gente fazer isso, tem uma forma bem simples, que é você descobrir quanto que eles podem consumir pelos próximos 10 dias, sabendo que o consumo médio inicial é de 200 litros. Então, se você descobre quanto que eles podem consumir, de acordo com a quantidade de água que eles têm, e você sabe a quantidade inicial, se você subtrair 200 por quanto eles podem consumir, você tem quanto eles precisam economizar. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, mamão com açúcar. Como que a gente resolve? Se liga na dica. A gente vai primeiro descobrir qual que é o volume desse reservatório. Então, eu sei que a altura é 1,5 metro. Então, você vai ter 1,5 metro e multiplica por um raio de 5 metros, então, π, mas eu sei que o π vale 3, então 3 no lugar do π, que multiplica o raio ao quadrado, que vai ser a nossa área da base, 5 ao quadrado, certo? Isso aqui é o volume em metros cúbicos que eles têm de água. Porque como a gente quer litros, você multiplica isso aqui por quanto? Você multiplica isso por mil, para converter metros cúbicos por litro. Isso aqui vai ser igual à quantidade de águas que eles vão consumir nesses 10 dias. Então, a gente vai ter 10 dias, que multiplica por 75 moradores, que multiplica por x, que vai ser, então, a quantidade de água que cada um vai poder consumir nesse tempo. Como que a gente resolve, então? Primeiramente, esse zero aqui já pode simplificar com esse zero, porque ele vai passar dividindo, vai cortar. Esse outro zero pode cancelar com essa vírgula, portanto, isso aqui fica 15. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 15, que multiplica por 3, que multiplica por 5 ao quadrado, que multiplica por 10. Isso aqui divide por quanto? Divide por 75, e isso é igual a x. O que a gente pode fazer, então? Eu sei que 15 vezes 5 é 75, então, 15 simplifica com 75, sobra 5. Esse 5 simplifica com o quadrado, sobra 5 apenas aqui. 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 10 é 150. Então, nós temos que cada um vai poder consumir por dia 150 litros, vai poder utilizar 150 litros. Para a gente descobrir quanto que eles vão economizar, como que a gente faz? A gente subtrai. Então, você pode fazer de cabeça, que não precisa nem reescrever e perder essa conta. Mas, para eu mostrar para você, vai ser 200 menos 150. Portanto, vão economizar 50 litros por dia, no caso, a alternativa A. Quanto ao nível de dificuldade dessa questão, a gente pode considerá-la uma questão que flutua entre fácil e médio, tá? Ela não é média, 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 mas também não é fácil, fácil, fácil. Ela fica entre fácil e médio, porque ela exige uma interpretação, equação envolvendo geometria espacial. Então, ela é pelo menos de fácil para médio, tá? Mas não é uma questão difícil nem de longe. Então, é isso. Não esquece de se inscrever para não perder nenhuma informação. E, calma aí, deixa eu perguntar para você. Achou essa questão fácil depois da resolução? E se eu falar para você que existem maneiras de resolver os exercícios do Enem de uma forma muito mais fácil, e é justamente isso que eu ensino para você lá no Potência Matemática, como facilitar a sua prova. Lá você vai ter a aula dos conteúdos que realmente são cobrados. Não vai ter enrolação com coisas necessárias que não caem na prova. Você aprende apenas o que você precisa de verdade. E, além disso, você encontra as melhores estratégias e melhores dicas e macetes para facilitar muito a sua prova. Para você não perder tanto tempo e entender como facilitar as questões, porque é totalmente possível. E o melhor de tudo, você tem acesso direto a mim em um grupo exclusivo para tirar todas as suas dúvidas. Porque eu quero ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática, né? Então, se você quer isso, aproveita, não perde tempo. Garanta agora a sua vaga. O link está na descrição e também no comentário. Fique santo.